E a nossa receita de hoje é um clássico das festas de fim de ano. Não pode faltar o nosso panetone, né meus amores? Mas não é qualquer panetone, é um panetone com massa veludada feita por você, tanto pra servir pros seus familiares e amigos quanto pra vender. Vamos pra essa receita que é top? Mas antes, se você puder e quiser me ajudar, é claro, clica no joinha que tem aqui abaixo do vídeo, segue a gente pra não perder nem o vídeo e não esquece de comentar aqui embaixo qual é o seu nome e a cidade de onde você tá falando. Agora vamos pra essa receita que é pra salvar e está imperdível. Então vamos lá, aqui no bol nós vamos começar colocando vinte gramas de fermento biológico, eu tô usando esse aqui que é o seco, se você for usar o fresco, são sessenta gramas, tá? Duas colheres de sopa de açúcar. Desenvolver aqui. duzentos ml de água morna e duzentos gramas de farinha de trigo, tá? Essa farinha de trigo aqui é uma farinha que a gente usa ela sem o fermento. Esse aqui é o primeiro processo pra gente preparar o nosso panetone. É a esponja, Lu. E por que essa esponja, Lu? No que que essa esponja ajuda, né? No processo do panetone. Gente, ela ajuda na durabilidade, ela ajuda a aguçar o sabor, ajuda também a ativar o lúten da farinha, que é muito importante e ajuda a deixar aquela casquinha crocante por cima. Então, faz essa esponja que ela é muito, muito importante pra preparar do panetone, tá? E essa esponja, ela tanto a gente faz com o panetone doce, né? Quanto se você for fazer também o panetone salgado, é a mesma coisa. Envolveu bem aqui, sentiu que ficou maçuda, aí você vai acrescentar mais cem ml de água. Vou envolver aqui toda essa água. Ela tem que ficar molinha assim, tá vendo? Não pode ficar muito dura, ó. Elástica. Agora a gente vai tampar e esperar vinte minutos. Nós vamos deixar essa esponja agir e crescer, ficar bem bonitona. Enquanto a nossa esponja tá crescendo, tá fermentando, nós vamos preparar o restante da massa. Aqui no copo, eu vou colocar duzentos ml de água morna e quinze ml de essência de panetone. Tem que ter essa essência? Tem, porque senão não fica com gosto de panetone, né? Essa essência que faz aquele panetone ficar saboroso. Ó, mexeu, a gente reserva aqui. Aqui a gente vai peneirar oitocentos gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Peneira, porque fica melhor, fica sem gruminho, fica bom pra você amassar. A gente vai peneirar primeiro os secos. peneirei a farinha, a gente vai colocar o açúcar, cento e cinquenta gramas de açúcar, cinco colheres de sopa de leite em pó. Eu peneiro tudo, viu gente? Aqui ó. Esse açuquinho que fica aqui ó, eu não coloco, tá? Reserva ele aqui. Agora o que a gente vai colocar? Dez gramas de melhorador. Vou mostrar pra vocês a embalagem do melhorador que eu tô usando, você encontra lá juntinho com o fermento biológico, tá? Dez gramas, ele é muito importante porque ele ajuda a potencializar a farinha. Mexendo. Peneirou tudo, agora a gente acrescenta aqui cento e sessenta gramas de margarina, tá? Lu, é manteiga? Não, esse, nessa receita aqui em especial margarina mesmo. Dez gemas. E a gente já coloca aqui por cima também a esponja. Olha que bonita que ficou nossa esponja, olha o quanto fermentou aqui foi vinte minutos, lembrando que eu moro em Goiânia, trinta e cinco graus assim na sombra, então se você mora numa região mais fria, demora um pouquinho mais pra atingir assim essa pressão toda, tá? Pra crescer desse jeito, mas cresce, ó. Olha que linda, gente. Agora a gente vai misturar, mas o legal aqui é que a gente não vai misturar pra ela batumar já e fazer a massa, a gente vai misturar só pra fazer tipo uma farofinha, tá? Ó, vou começar aqui com a colher e depois vou colocar a mão na massa, não tem jeito. É assim que faz essa receita. Envolveu aqui, virou esse farofão, ó, que bonito. Aí a gente vem com a água morna com a essência, tá? E aí sim, nós vamos sovar a massa, mas gente, isso aqui já subiu um aroma tão gostoso aqui que já deu água na boca, já tá dando vontade de experimentar esse panetone maravilhoso. Eu vou fazer a versão panetone e chocotone. Então, você vai ter aí, ó, tudo nas mãos pra ganhar aquele dinheirinho esse final de ano. Ó, agora a gente vai realmente amassar e ativar o glúten desse panetone. Esse aqui é o ponto que a massa tem que ficar, ó. Não seco demais, pode tá grudando um pouquinho na mão, não tem problema, porque senão fica aquele panetone seco. Aí, aqui a gente vai pegar um pouquinho de margarina, vai passar ou óleo, tá? Ele é a sua preferência e a gente vai sovar essa massa aqui, ó, por aproximadamente uns de cinco a dez minutos, gente, pra ela ficar bem elástica, pro glúten ficar super ativado, se você tiver batedeira, você pode colocar na batedeira pra bater também, mas eu vou fazer a mão mesmo, que é pra todo mundo conseguir fazer, tá? E vou mostrar pra vocês como é que essa massa tem que ficar. Aí, cê pode dar uma rasgada nela assim, ó, voltar. A gente vai fazer isso de cinco a dez minutos. Olha a qualidade dessa massa. Você só chega nessa qualidade aqui, ó, sovando, tá? Porque precisa dessa sova pra ter essa elasticidade, quer ver, ó? Que quando eu vou, empurro, ela volta sozinha, tá vendo? Ó, ó, ela não fica grudada, tá vendo? Ela vem voltando e é o ponto que a gente fala que é o ponto de véu, ó, que a gente estica ela, ó, tá vendo? Ó, e ela faz esse véuzinho, ó, ó, tá vendo? É isso, agora a gente vai fazer o quê? Deixar crescer mais um pouco, tá? Só veio aqui por dez minutos. Já fiz academia do mês. Agora a gente vira aqui, ó, vai colocar ela aqui pra crescer. Ela vai crescer bastante a ponto de transbordar isso aqui, tá? Deixar ela descansando ali pra dobrar de volume. Já pronto. Enquanto a massa tá crescendo, a gente vai preparar as frutas cristalizadas e as uvas passas. A gente vai usar duzentos gramas. Então, se você vai usar toda a massa só pra fazer o de frutas cristalizadas, cê vai usar quatrocentos gramas de frutas aproximadamente pra toda a quantidade de massa, tá bom? Então, aqui, ó, tem as frutas. Por que que eu tô falando isso? Porque você pode querer, né? Fazer de chocolate também. Agora aqui, ó, no copo tem cem ML de água, eu vou colocar uma colher de chá de essência de laranja. Se você não tiver essência de laranja aí na sua casa, pode ser raspas de uma laranja. Aí vou colocar aqui pra hidratar essas frutas aqui e pegar esse gostinho delicioso também de laranja. A gente vai deixar aqui o tempo que a massa tiver crescendo. Meus amores, olha que belezura que ficou a massa, ó, cresceu bastante como eu falei pra vocês. Olha isso, ó, olha, ó, pra ver que ela tá bem fermentada. Agora a gente vai despejar aqui na bancada, mas eu vou passar uma manteiguinha. Olha. Linda de viver, hein? Olha isso, ó. Olha essa massa, gente. Tem noção de como vai ficar o nosso panetone? Ó, sovar de fora pra dentro, de fora pra dentro, tá? Trazendo a massa pro seu seu lado, ó. E vai rodando. Sovei aqui por dez minutos, ó, tô suadona aqui, né? E assim, se você quiser um panetone aveludado com aquela massa bem fofinha, tipo desfiando, você tem que sovar. É a sova que vai dar qualidade pro seu pro seu panetone. Olha que bonito, ó. Vou abrir aqui, ó, cê vê que ela tá em ponto de véu, ó, desfazendo as camadas, tá vendo? Ó. E aí, você faz assim, ó, você vai puxando e você vê que a massa, ela estica, ó, tá vendo? Até o ponto de você ver do outro lado. Esse é o ponto de véu. Agora você sova só pra juntar toda a massa, nós vamos dividir ela em duas porções. Cada porção dessa, você vai colocar duzentos gramas de frutas com já as uvas passas, tá? Ah, o total de frutas cristalizadas com uva passas da totaliza duzentos gramas. Mas, é a gosto, se você quiser colocar mais ou menos, fica a seu critério. Ó, gente, eu abri aqui, ó, e olha o véu, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Que bonito, tá vendo? Ó, ela vai esticando, vai descendo, até ficar transparentezinha assim, ó, e não rasgar. Agora, a gente vai colocar as frutas. O segredo aqui, gente, também, é não colocar frutas demais, pra não ficar pesado, tá? Então, duzentos gramas é assim, o, a quantidade limite, pra nós que gosta de muita, tá? Não tem problema delas caírem assim, depois a gente volta elas pra cá, tá? Mas a massa tem que ter todo esse sabor dessas frutas e também da daquela calda, né? Que a gente fez do da essência de laranja. Eu falei pra vocês que elas caem, mas elas voltam, tá vendo? Essa aguinha aqui, que a gente usou pra hidratar, a gente não coloca na massa, tá? A gente deixa aqui no prato. Ela fica uma massa mais molhadinha, mas, hum, isso aqui faz toda a diferença no seu panetone, pode ter certeza. Olha, meus amores, é uma massa grudentinha, não é uma massa que fica seca, não. Se a sua massa, ressalva aqui da receita, fica seca, aí você pode usar aquele caldinho das frutas, tá? Porque não é o ideal, o ideal é ela ficar assim, ó, molhadinha mesmo, ó, tá vendo? Ó, pegajosa, desse jeito aqui, ó, e elástica. Aqui eu separei pra vocês três embalagens, uma pequenininha, que é o mini, uma média e uma grande. Todas essas embalagens daqui de panetone, elas vêm furadinha embaixo, por quê? Porque o panetone, ele precisa respirar, ele não pode ficar eh tampado pra não ter umidade e mofar. Se você quiser usar anti-mofo nessa receita, você pode usar uma colherzinha de café de anti-mofo, tá? Fica a vontade. Quando eu faço pra vender, eu uso anti-mofo, né? Porque tem maior durabilidade o produto. Quando eu faço só pra minha casa, eu não ponho. Então, esse aqui é pra gente aqui, então não vou pôr. O total da massa, as duas partes da massa, vão dar quatro panetones, dois grandes e dois médios. Vamos cortar aqui, ó. Colocar essa parte, a massa no grandão, pouquinho acima da metade, tá vendo? Ele vai dobrar de volume, de novo, e a gente vai levar pra assar. Mesma coisa aqui, ó. Olha aí, meus amores, como ficou lindo, né? Quando nós vamos levar pra crescer até dobrar de volume. Gente, eu não vou falar o tempo exato, porque depende muito da da temperatura daí da sua cidade, onde você mora, né? Aqui em Goiânia, isso aqui em quarenta minutos tá raptando vapor, porque aqui é muito quente, que trinta e cinco graus. Então, se você morar numa cidade tão quente quanto a minha, vai ser trinta e cinco minutos, quarenta minutos. Se você morar numa cidade mais fria, talvez leve até uma hora e meia pra vencer. Mas tenha paciência porque vale a pena. Ó, meus amores, olha o tamanhão que ficou. Lembrando que toda receita rende dois grandes e dois médios, tá bom? Ou vários pequenos ou vários médios, tá? Vai depender de quantos você vai querer fazer aí na sua casa. E olha só, Regina, um detalhe muito importante que eu esqueci de falar, quando levar pra crescer, coloca numa forma, tá? Assim, igual essa aqui, porque aí na hora de você pegar aqui, a embalagem é molinha, aí pode ser que você danifique o seu panetone e aí vai ter que levar pra crescer tudo de novo. Aí é um trabalhão, né? E a gente não quer isso. Então, cresceu, dobrou de volume, passou aqui, ó, dessa lateral aqui, né? Da superfície, a gente vai levar pra assar. Forno pré-aquecido numa temperatura de cento e oitenta graus por dez minutos, vamos levar de vinte a vinte e cinco minutos, vai depender muito do seu forno, tem forno que vai chegar até trinta minutos. O importante é que a sua casa esteja cheirando panetone, que aqui por cima esteja bem douradinho e assado por baixo, tá bom? Vamos lá, vamos levar pra assar. Olha como ficaram lindos, meus amores, olha só, que coisa mais linda e quanto rende nessa receita de panetone. Só que assim, a minha sugestão é que você deixe esfriar aqui, ó, numa grade, tá? Pra ele não suar por baixo, como eu falei na receita o tempo todo que não pode suar pra não mofar. Se você for vender, eu sugiro que você coloque a colherzinha de antimofo, que é pra você ter mais durabilidade do seu produto. Não embale antes de esfriar de jeito nenhum, deixe esfriar, eu deixo o meu esfriando pelo menos por vinte e quatro horas, tá? Como eu deixei aqui esfriando bastante também pra gente poder experimentar. Então, vamos lá, ó, vou abrir o maiorzão, tirar ele aqui de cima. Olha, tem noção do que eu tô falando pra vocês? Olha isso. Olha aí, Regina, ó, olha esse panetone, olha essa massa, ó, ó e o cheiro que tá aqui, olha essa massa, presta atenção de pertinho, ó, ó Isso é um verdadeiro panetone de fim de ano, gente, ó. Hum, hum, nossa. E a pitadinha do evangelho de hoje é Tiago 410 e diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém, meus amores? É aquela que eu sempre falo, né? Mateus 6,6. Vai pro seu quarto, converse com o seu pai no secreto e ele no secreto te recompensará em público. Não se humilha pro homem, não. Vai lá pro seu quarto e falar com seu pai. Beijo no seu coração, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui na tela.